Se toca linda garota Cachorrão de raça boa Passando o rodo nas loucas Deixando as gatorizadas Deu mole pra nós é pouco Se envolve com os porra louco Se joga pros vira louco Não fica ganhada moça Taca o rabedal com força Se envolve com os porra louco Se joga pros vira louco Não fica ganhada moça Taca o rabedal com força Oh moça Boa bolsa Boa bolsa Boa bolsa Taca o rabedal com força Boa bolsa Taca o rabedal com força Cachorrão de raça boa Passando o rodo nas loucas Deixando as gatorizadas Deu mole pra nós é pouco Se envolve com os porra louca Se joga pros vira louco Não fica ganhada moça Taca o rabedal com força Taca o rabedal com força Boa bolsa Taca o rabedal com força Taca o rabedal com força Obrigado.